Oi, eu sou a Kátia do canal Sobrevivendo na Ilha, estou aqui na Ilha da Pintada, em Porto Alegre, e hoje eu quero convidar vocês para ir até ali a rua de cemitério comigo. Ontem aconteceu uma coisa muito triste aqui na ilha, e ali é o Dourado do Sul, depois da ponticinha, né? Então, houve um curto circuito na casa da Mary, o apelido dela é Mary Baixinha, uma pessoa muito amada, vizinha da minha mãe, desde que a gente era criança, muito trabalhadeira, e aí eu estou muito, a gente está todo mundo abalado do que aconteceu ontem à noite. Incendio a casa da Mary, e daí o fogo quase passou para a casa da Luana, que mora do lado, graças a Deus o irmão dela começou a jogar água e o marido dela de cima do telhado, e também, infelizmente, aconteceu de que as chamas se propagaram e alcançou o telhado da casa do Elton e da Solange. São pessoas que nós amamos muito também aqui na ilha, então eu vou estar levando vocês lá para olhar as cenas da casa da Mary e ver o que a gente pode fazer para estar ajudando essa mãe tão amada, tão querida, e também a família do Elton dentro daquilo que for possível. Então, vamos até ali olhar a situação. Legenda Adriana Zanotto Oi, gente, tudo bem com vocês, meus queridos? Eu estou aqui na ilha hoje mostrando uma situação da minha amiga Mary. Oi, gente. A Mary é uma vizinha querida aqui da ilha, muito amiga da minha mãe desde que a gente era criança. Ela mora aqui na rua de cemitério, nós vamos começar do fundo do pátio dela para contar a história dela, tá? Aqui, depois da enchente de dezembro, a Mary começou a fazer essa estrutura aqui, ó, para ser um segundo piso, né, Mary? Aqui era a lavanderia da Mary, tudo bonitinho, caprichosa, gente, caprichosa. Aqui era um lugar que ela guardava, assim, um cortador de grama, tudo organizadinho na casinha dela. Ela tinha essa casa de madeira aqui na frente, que a enchente praticamente foi até onde, Mary? Foi, assim, quase acima da porta. É, quase acima da porta. Aqui era o canil dos cachorrinhos que ela tinha, ó, aqui, ó, com toda essa área aqui que eles tinham. E aqui é o que sobrou das coisas desta casa aqui, tá? Dos fundos, né, Mary? Isso. Ó, tudo com barro ainda. Onde é que tu tá morando agora, Mary? Eu tô morando em Viamão, onde eu comecei do zero. Tive que comprar um terreno pra construir a casa que seria construída ali em cima. A casinha que tu ia fazer lá em cima, tu levou pra lá. Comprou um terreninho lá. Comprei um terreninho lá. E tá te refazendo lá. Tô recomeçando, aos 64 anos, eu tô recomeçando a minha vida do zero. Depois de 40 anos aqui, que quem me conhece sabe o quanto eu lutei por isso aqui. Sim. E é muito triste tu ver tudo isso aqui. Mas aqui, ó. E eu vou deixar bem claro, eu quero que quem esteja assim, ó. Governo nenhum nunca me deu nada aqui. Eu sempre trabalhei com os calos da minha mão, fazendo faxina, fazendo comida. Olha, mas não tenho vergonha. De trabalhadeira, trabalhadeira, trabalhadeira. Cada aterro desse pátio. Olha que sempre foi. Cada aterro desse pátio foi trazido lá da frente, de carrinho de mão. De carrinho de mão, pra fazer a tua casa. Pra deixar 1,20m de altura, tem, dos fundos pra cá. Porque ali era um banhado, né? Ali era um banhado. Ali era um banhado. Mary, o que aconteceu ontem na tua casa? O que aconteceu ontem? Provavelmente um curto, em função da enchente, que molhou os fios. Sim. E ficou ali, eu desliguei a luz. Inclusive, eu avisei a CE que viesse desligar a luz. Eles desligaram a luz no relógio. E aí, o meu filho precisou de vir morar aqui. Daí, limpou aquela pecinha ali, pra ele se mudar pra cá, que ele tava precisando. E a ideia era começar a limpar e alugar. Sim. Porque o que que eu pensei? Porque tinha quantas casinhas no pátio? Tinha essa aqui que tem que limpar. Tem essa aqui que tem que limpar. Tem toda aquela estrutura lá pra refazer. Tem aquela pequenininha ali, que o meu filho tá usando agora. E lá na frente era a maior, né? Que era a minha casa antiga, né? Mas o pessoal daqui do vídeo ainda não sabe o que que aconteceu. Aquela casa, lá na frente foi um curto. Um curto em função da enchente. Daí teve um incêndio. Pegou fogo, queimou tudo. Não sobrou nada. E tu tava lá em Viamão? E eu tava lá em Viamão. Mas o meu filho tava aqui, de noite. E daí, eles começaram a apagar com balde, com mangueira. E o mais velho tava dormindo, o mais novo que tinha vindo. Que Deus mandou pra cá, né? Sim. Pra ajudar. Pra ajudar. Ele tava dormindo. E quando ele acordou, ele tava mexendo no celular. E sentiu o cheiro de queimado. Quando ele foi na frente, já tava pegando fogo. Já tinha iniciado fogo. E aí te avisaram lá. Não, daí ele gritou pro irmão dele. Que ele teve que bater no irmão dele. Que tem sono pesado. Pra acordar que tava pegando fogo. Pra ele tirar o carro da empresa que tava lá na frente. Queimou os cabos de internet. Acho que ele trabalha ali. Queimou as coisas. Ele conseguiu salvar o carro. Mas é escada, esses negócios, essas coisas. Ele tá tudo queimado. Eu vou ali na frente pra mostrar. Mas eu vim aqui. Porque ontem eu orei por ti. Orei pelo Elton. Porque também pegou fogo ali. Sim. Na parede da casa do Elton. No telhado. Meu vizinho. E ontem nós tínhamos tido uma reunião lá na Picada. E nós tínhamos conversando com a prefeita nova de Eldorado do Sul. E o Elton. Que mora naquela casa de dois andares ali. Ele tava me contando o prejuízo que ele teve com a família dele. Na enchente. Né? As oito pessoas da família. E ontem, quando chegou a notícia lá em casa. Era quinze pra uma da madrugada. Eu ainda tava lavando o chão da minha cozinha. Eu comecei a orar por vocês. Porque a gente passou por tanta coisa, né? Vocês perderam tanto. Todo mundo perdeu. E ainda um incêndio vim destruir a tua casa. Destruir a casa do vizinho. Quase foi lá pra casa da Uca. Dali, quem é que mora ali do lado? É a... A filhinha e o Duda. Aham. A Luana? A Luana ali? Aqui são as roupas que eu tirei. Aqui é o que tu descartou. Porque eram doações pro padre. Sim. Ah, tu tinha. E eu tinha lavado tudo isso. Aham. Partes. Alguns edadrões. O que eu ia usar tá ali dentro. Sim. Mas tem muita coisa aqui também que eu ia usar. Eu tinha lavado tudo pra subir pra aquela estrutura que ia ser feita em... O verão. Não. Eles vinham aqui... Eles vieram em maio. Eles vieram em maio. Em maio não. Dia trinta... Dia vinte e sete de abril eles vieram aqui... Pra... Olhar a estrutura e construir a casa. Eles já iam vir... Até o dia trinta eles iam trazer toda a madeira daquela casa... Porque eles viram que eu tinha espaço... Pra passar. Pra guardar o madeiramento. Tava vindo lá de via mão. E aí... A sorte que atrasou o madeiramento. Porque essa madeira que vocês estão vendo ali... É a madeira que eu tirei... Que eu usei pra aquela estrutura lá... Pra fazer a estrutura... As caixas. Aham. E aí... Eles não trouxeram a madeira. Então... Tudo caprichoso assim... Sempre foi. Porque então... Eles... Teria ido tudo embora também. E daí graças a Deus que tu não montou tua casa aqui... Porque tu pode fazer lá, né? Sim. Olha aqui como é que tá aqui... Olha acima da porta como ela falou, ó. Olha aí a casa da Mery. Quando encheu mesmo... Porque aqui foi onde o bairro parou, né, Cate? Essa marca aqui... Tu vê onde o bairro parou. Sim. Mas ela subiu um pouco mais. Aqui eu noto que ela subiu lá na ponta. Ela tapou... Porque eu olhava nos vídeos... E eu via ela toda tapada... Sim, eu também vi vídeo daqui. É. É. Olha aqui. Aqui a Mery tinha uma fonte... Um canto todo verde, decoradinho... Lindo, lindo, lindo... Antes da enchente. E a casa dela aqui na frente... Agora teu filho vai ficar numa outra casa por enquanto, né? Sem luz, sem as coisas aqui. Eu não sei o que eles pretendem fazer. Aqui tu tinha uma pecinha, ó. Ela deu uma ajeitada. Aqui a gente limpou pra ele vir... Porque ele tá aqui há 10 dias. Sim. Né? Ele tá aqui há 10 dias. Então ele veio pra cá. Sim. E a minha ideia era alugar. Isso aqui limpar e alugar. Olha a casa como é que ficou. Olha o telhado do vizinho. Aquela casa de lá vinha aqui, ó. Aqui terminava a casa. Ah. Eu tinha... E aqui tu tinha um corredor de garagem. É, aqui eu tinha a garagem. Onde ficavam os carros, né? Gente, era... Os carros... Acho que foi quanto tempo de incêndio? Umas duas horas? Os bombeiros demoraram muito tempo. Eu acho que eles têm que ter um cuidado maior. Demoraram muito pra chegar. Demoraram muito pra chegar. Quando eles recebem a chamada, eles têm que vir imediatamente. Não dá pra ficar achando que é trote. Sim. É que nem sempre é trote. Olha a casa do Elton. Meu Deus do céu. Olha a casa da Elton. A casa deles é cartonada, né? Às vezes é cartonado. Às vezes é cartonado. Meu Senhor. E aqui, antes que os vizinhos subiram pra cima desse telhado, começaram a jogar água. Eles usaram lá daquela caixa d'água azul que dá pra ver lá, ó. Porque essa do vizinho aqui queimou a caixa d'água dentro. Ah, não. Eles não tinham mais aqui a caixa d'água. Não tinha. Trouxeram daquela lá pra pagar. Trouxeram daquela lá. Eles traziam pra cá, por cima dos telhados. Ela tá escada ainda lá, gente. E o Bruno subiu lá naquela pra jogar água na minha caixa. Tá lá o baldinho, ó. E ele caiu pra dentro do coisa ali. Cortou a perna. E ele fez a perna, é. Aí cortou a perna ontem de noite. Gente, foi um pavor. Foi um pavor. Essa rua aqui. Então, de parabéns, os vizinhos todos se ajudaram. Veio todo mundo correndo pra cá. E carregava de balde. A única parte que ficou foi o banheiro ali em pé. As paredes. E a cozinha, que era a cozinha. Ai, Mery. Eu vim pra te dizer o que a gente pode te ajudar como comunidade. Ai, Cátia. O que tu tá precisando agora tudo. Eu, graças a Deus, Cátia. Eu trabalho. Eu, né. Te vira. Mas eu tô com problema com os guris. Que os guris vão começar a trabalhar. Numa empresa de Porto Alegre. E daí o Bruno veio exatamente pra isso. Ele tinha que estar fazendo a entrevista dele na Casa do Papel. Ai, queimou roupa. Queimou sapato. Queimou roupa de cama. Queimou colchão. Queimou tudo. Não, não. Lousa. Aqui, ali. Tinha um quartinho ali que tinha... Que era o quarto dos meus netos que moram em Salvador. Vim passar as férias. Sim. Lá queimou tudo. Sim. Tinha... Tava... Tava tudo sujo por causa da enchente. Sim. Porque a gente não tirou nada. Quando a gente voltou em maio, pós a enchente, eu não tive coragem de mexer na minha casa. Sim. Porque é muito triste tu chegar e ver as tuas coisas que tu construiu com tanto amor e carinho. Que tu cuidava de tudo destruir. Sim. Né? E agora vem o fogo destruir o resto. Então, o que eu vou pedir pra vocês? Não sei, Mery. Trabalho com meus filhos. O Gabriel trabalha. Mas o Bruno tá procurando trabalho. Que agora provavelmente não vou aceitar ele. Mas e a limpeza daquela casa pra ele voltar pra cá, né? Pra não pagar aluguel. É, eu preciso receber. Ou algum fogão, alguma geladeira. A geladeira, acho que tu tem ali, né? Ali ainda tem isso. Tem geladeira, fogão. Porque a gente lavou. Tava aqui, a gente jogou. Sim. Tem semana com o Gabriel e a gente lavou as coisinhas que tinha aqui pra ele recomeçar a vida dele, né? E queimou as coisas de cozinha, tudo. Não, não. Isso tá naquela pecinha do meio. Tava naquela pecinha do meio ali e aí quando o fogo começou. Se tu olhar aqui, ó. Se tu filmar lá, tu vai ver. Lá não pegou naquele telhadinho. Quando começou a pegar na madeira, o pessoal que tava apagando o fogo quebrou a parte de madeira. Quebrou ali pra isolar pra lá. É, pra não ir lá. Ah, que boa ideia que eles tiveram, hein? É. Daí eles quebraram ali pra o fogo não ir pra lá. Só que quando o incêndio começou, os guris ficaram presos lá do outro lado. E aí as pessoas se desesperaram porque sabiam que eles estavam ali. E não podiam passar pra cá. E não podiam passar pra cá. Porque pegou na garagem. Tinha pegado todo o fogo aqui. Então o pânico foi grande. Sim. Aí eles tiveram a ideia de botar uma escada e sair pelo pátio do vizinho. Que eles também não estavam conseguindo sair porque o vizinho não chavei o portão de noite. Gente, lá nos fundos tem as máquinas da Mary. Tudo suja lá pra manutenção. Ali tem as queimadas. Essa aqui era do Roberto, quando morava aqui. E lá a minha eu tinha uma brastempe que eu tinha dado pro Gabriel, assim, que ela tava boa, funcionando. Lava na minha penta estragada com a água. E a minha lava seca que eu ia subir pra lavanderia nova lá em cima. Sim, na casa nova. É. Que Deus te deu lá em Viamão agora. E eu ainda lavei tudo pra eu dizer, não, agora quando eu subir, eu levo tudo limpinho pra casa nova e recomeço. Deus não quis. Não foi, não era construir aqui. É verdade. Não era construir aqui. Deus sabe de todas as coisas. Agora é um tempo de recomeço, né Mary? É o que eu ajudo aqui, é o que eu preciso dessa pessoa. Se alguém quiser arrumar trabalho pro Bruno, um trabalho pra ele recomeçar. O Bruno trabalha com o quê? O que ele tem experiência. O Bruno sabe fazer de tudo. É. Trabalhador. O Bruno faz tudo. Que nem a mãe. É. Trabalha com obra, trabalha o que tiver, ele pega. Então eu não vou tomar mais teu tempo pra vocês fazerem as coisas de vocês, Mary. É. Desejo que Deus te abençoe. Ai, muito obrigada, Petinha. Obrigada por mostrar tua luta. E a gente sabe o quanto tu é trabalhadeira, o quanto tu é batalhadora. Eu creio que Deus pode te abençoar muitíssimo. Tomara que não queimou os passarinhos que tão boninho ali, né? Tinha, né? Tinha. Ele sempre vem, né? Olha aí, gente, ó. Situação. Orar, né? Orar a Deus. Fiquem com Deus, gente. Orem pela ilha. Depois eu mando mais notícias de tarde. Fiquem com Deus, hein? Um abraço pra todos. Assim, voi. Obrigado.